Sejam bem-vindos a mais um Saque Regra 9. Saque, pra quem não sabe, é onde eu vou no Twitter, Facebook, YouTube e ESC. E peço que os comentários mais astutos de vocês. Essas palavras saem sem eu nem perceber. Rodrigo Arraiz, você é muito surtada, Duda. Rá, 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 rá. Você precisa conhecer o meu apelido aqui no prédio. Meus vizinhos me chamam de mulher invisível. Porque eu nunca ninguém me vê. Paulo Ricardo, Duda, meu dog quer ser amigo do seu dog, kkkk. Empirico, você é super gatinha, rs, rs, rs. Com todo respeito, gostei dos seus vídeos, você não fala palavrões. E tem um senso de humor extraordinário. E com certeza um dia vai ganhar dinheiro no YouTube fazendo trabalho, ganha um inscrito, beijo. Muito obrigada pelo comentário, viu, YouTube? Manda um trocado aí. Otávio Gomes. Toma ovo com molho show, ketchup e vinagre. Esqueci de farra da pimenta, tá? É interessante conhecer a percepção que vocês têm do Regra 9. Vocês acham mesmo que eu tomaria isso? Por quê? Eu agradeço a ideia, mas não, porque eu não tenho plano de saúde. Júlia Chiu. Tá, desculpa. Você parece com minha professora? Yes, porque é melhor que se parecer com uma professora, só se parecendo com várias. Elas eram legais, pelo menos? Lara Marino Alves. Seu nome é quase igual ao nome da minha prima. Por um H, eu não pergunto como vai a tia. Duda, adorei seu novo corte de cabelo. Obrigada. Por que o nome do canal é Regra 9? É uma longa história. Eu precisava de um nome que não tivesse qualquer tipo de restrição de ideias. Porque nem eu sabia o que eu ia colocar aqui nesse canal. E eu lembrei que, alguns anos atrás, eu tinha um canal com um grupo de amigos chamado Regra 8. E eu tentei resgatar esse nome, mas, como o nome foi deletado, você não pode usar de novo. Então, eu somei um. Ficou Regra 9. E no próximo saque, eu respondo por que o outro canal se chamava Regra 8. Porque, provavelmente, alguém vai perguntar. Então, até a próxima. Breno Souza. Gostei muito do vídeo e do corte novo. E tem uma pergunta. Por que o filme chama Karate Kid, sendo que só lutam Kung Fu? Abraço. Por que o Zeca Pagodinho chama Pagodinho se ele canta samba? E o Exalta Samba chama samba se canta pagode? São coisas que jamais saberemos. Rodrigues Rodrigues Durães. Uma dica pra mim, sou teu fã de Portugal, és muito divertida. Ai, Portugal! Eu não vou fazer o sotaque português. Primeiro, porque eu não sei. E segundo, porque deve ser muito chato pra vocês, portugueses, quando falam que são de Portugal. Tem sempre um cretino em imitar. Você sabia que eu sei um hino de Portugal? Inteiro? É. Nem um hino nacional sei inteiro. Então, isso é realmente uma grande coisa. Duda, se um zumbi morde um vampiro, o vampiro vira um zumbi ou o zumbi vira um vampiro? Ah, odeio matemática. Luiz Eduardo, você já viu um Lhama Córnio? Isso é um meme ou são só drogas mesmo? Alex Melo? Sou seu fã! Não sei o que dizer. Só sentir. Ana Rodrigues. Oi, Duda! Não consigo seguir youtubers. Eu sempre mais do mesmo e desisti. Mas tu realmente tens muito jeito. Abordas os assuntos mais inesperados? Diria. Como esconder um cadáver? Rá, rá, rá. E fazes mim rir imenso. Tens muito talento mesmo. Um sentido de humor fora do normal? Continue assim. Péssimo. Só não entendo como não tens milhares de seguidores, etc, etc. Mas ainda tu vai ter. Boa sorte, és a maior. Isso foi lindo! Muito obrigada! Foi tipo... O melhor cartão que um youtuber pode receber. Aqueles musicados que você abre e começa. Rayane Maia! Homenagem a uma das minhas youtubers favoritas, Duda Marinho. Espero que goste! Ah, o primeiro desenho, regra 9. A gente nunca esquece. Ah, eu amei, amei, amei. Muito obrigada! E você desenhou até o urso. Ah, eu adorei! Ele precisa ser batizado, hein? Alguém aí tem alguma ideia? O último vídeo que assistiu no YouTube foi de um cara que fez aquela eyeball tattoo, sabe? Que tatua a parte branca do olho. E deu errado. Aí eu desisti. Desliguei o computador. Nada de humanidade por hoje. Eu quero passar o dia brincando com golfinhos! E esse foi o saque de hoje. Espero que tenham gostado desse tempo que... Nós passamos aqui juntos. Pela internet. A vida moderna. Não se esqueça de dar like no vídeo. Compartilhar o regra 9 com os amigos. E se inscrever se ainda não faz parte dessa linda família. Não se esqueça também de seguir o regra 9 nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição. É importante que você siga, porque nem sempre o YouTube manda os meus gloriosos vídeos nas box de vocês. Valeu, YouTube! E lá também tem fotos, tem novidades, tem bate-papo com vocês e tem alguns avisos. Por exemplo, você sabia que nesse final de semana eu participei de um hangout no canal parceiro? Sabia dessa? Tchau! Galera de Brasília, essa semana, esse sábado agora de 27, vai rolar aqui em Brasília o Acai Zone. E eu estarei lá. Eu não sei se isso é uma grande coisa, mas eu estarei lá. Então, você que estiver em Brasília, estiver à toa, cola lá que vai ser muito legal. O link do evento tá aqui pra maiores informações, pra você conferir. A gente se vê. Tchau, de novo!